Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como comprar a sua ave, tá? Antes de tudo, já se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho para receber as próximas notificações, curte bastante aí o vídeo e segue a gente lá no Instagram também, o Instagram é muito mais atualizado do que aqui, tá bom? Estou com os filhotes aqui de calopsita. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre como adquirir a sua ave, tá? Bom, primeiramente, onde você vai estar comprando a sua ave? Você tem que comprar, gente, com ou criadouro, ou amigo, ou assim, é melhor comprar de pessoas com indicação, tá bom? Então, hoje em dia, está muito fácil comprar uma ave por causa das redes sociais. Então, através da rede social, do lugar que você vai estar comprando, você consegue perceber se ele cuida bem das aves, das matrizes, se as aves dele têm saúde ou não, tá? Então, é sempre bom você dar uma pesquisada antes de quem que você está comprando, se é uma pessoa, assim, responsável. Porque tem muita gente que coloca o casal aí para reproduzir, 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 e não tem, assim, cuidado, amor, carinho pelas aves, tá bom? E, com isso, você pode estar adquirindo ave doente também. Com relação à doença, é... Como é que eu posso falar? É... Geralmente, né, os criadores, eles têm que fazer exame de saúde das aves. Não é todo mundo que faz. Mas, para você estar vendo se uma ave é saudável ou não, é só você, ó, prestar atenção nela. Tá vendo? São filhotinhos saudáveis, ó, agitados, ó, curiosos, tá vendo? Então, é sempre bom que você está observando a ave antes de estar adquirindo. Você tem que pesquisar um pouco sobre o comportamento da ave. Não é normal a ave ficar muito quieta, só dormir, é... Não mostrar, assim, nenhuma reação, ó. Tá vendo? Então, só de olhar para a ave, você consegue saber se ela está saudável ou não. Outra coisa muito importante que você tem que ver também, quando você for comprar a sua ave, é a idade, gente, a idade que a sua ave está vindo. Tem muita gente que vende ave aqui, assim, ó, desse tamenzinho, ó. Tá vendo? Isso, quando o lugar não vende mais novo. Tem lugar que vende muito mais novinho. É legal pegar uma ave desse tamenzinho, assim? Não é. O porquê? Ela ainda está muito novinha, ela não tem nem todas as pernas aí, ó. Nem pareceu todas as pernas. Então, é uma ave que está mais facinho de acabar vindo a ficar doentinha. O porquê? Ela pode passar frio, porque ela não tem as pernas dela para se cobrir, entendeu? Ela é muito novinha. Precisa ter, assim, um cuidado mais especial com um bebezinho desse tamanho. Aqui nessa caixa, ó, já seria uma idade, assim, que dá para se pensar em comprar a ave ou não. O porquê? Ela já está com as pernas, ó, tá vendo? Só falta um pouquinho aqui nas costas. Aquela bebezinha ali do fundo, não. Ela está mais... Ó, ela está mais peladinha, ó, tá vendo? Ela é mais novinha. Mas uma ave, assim, desse tamanho, ó, Já dá para estar levando para casa. Esse aqui tem 25 dias, tá? Eu gosto de liberar a ave aqui com mais ou menos 30 dias de vida. Esse aqui seria um tamanho ideal, ó. Essa aqui, os pais arrancaram a perninha da cabeça dela. Mas já é uma ave com 30 dias de vida. Você consegue ver que a ave está toda empenadinha já. Certo? Então, esse aqui seria um tamanho, umidade ideal para você estar podendo adquirir sua ave com 30 dias de vida. Ó, grandão, tá vendo? Agora sim, isso é para adquirir ave na papinha. O que seria uma ave na papinha? É aquele bebezinho que você tem que alimentar ele no bico. Essas aves aqui eu estou alimentando elas no bico, tá? Com a seringuinha. No mínimo, 3 vezes ao dia. 10 ml cada refeição, tá? E eu vou alimentar elas 3 vezes ao dia, até quando elas forem para a gaiola. Olha, esses aqui daqui uns 7 dias eu já estou passando para a gaiola. Aí na gaiola que a gente começa o processo de desmame. Se você não tem tempo de desmamar a sua ave, se você não sabe cuidar, se você tem medo, se você não tem nenhuma experiência e se a pessoa que for te vender a ave não for dar nenhuma assistência para estar te ensinando a cuidar dela, é recomendável que você já compre a sua ave comendo sozinha, tá? Tem muitos lugares que vende a ave já comendo sozinha, no caso comendo a sementinha. Essas aves são mais adequadas para quem não tem tempo. Então, você já vai estar pegando uma ave com mais ou menos 2 meses de vida e ela não vai mais precisar ficar nessas caixinhas. Ela vai direto para a gaiolinha dela já. Mas é sempre bom você manter contato com quem você está adquirindo a ave. Para saber como eram os pais, como era o comportamento da ave. Se você notar alguma coisa estranha, tira dúvida com a pessoa que você está adquirindo a ave. Por quê? Porque esse criadouro, essa pessoa que te vendeu a ave, ela sabe todo o histórico da ave, tá? Até o dia que ela foi para a sua casa. Ela sabe se a ave já teve algum probleminha para digerir a papa, se a ave é mais quietinha, se a ave é chata para comer, se ela é chorona, entendeu? Então, o criadouro, ou a casa de ração, ou o pet shop que for te vender a ave, ele já vai saber todo o histórico do animal. Pelo menos é para saber. Então, sempre que você tiver alguma dúvida com relação a se a sua ave está normal ou não, primeiro, pense nas características da ave. No caso da calopsita, o filhote é assim, ó. Tá vendo? Agitadinho, mexendo nas peninhas, chorando. Isso é um filhotinho saudável. Qualquer comportamento fora desse, você tem que entrar em contato com quem você está comprando, tá? Ou até mesmo, tá entrando em contato com o médico veterinário para estar aí te auxiliando para saber se sua ave está saudável ou não. Eu, particularmente, gosto de adquirir a ave assim. Faz tempo, já que eu não compro filhote, mas sempre que eu vou comprar, eu gosto de pegar eles desses tamanhos assim. No porquê, você consegue acompanhar o crescimento da ave. Sem contar que quando a ave você quer para a estimação, ela fica muito mais apegada com você quando você trata dela no bico, tá? O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Hoje em dia, a ave está presente em quase todas as casas das famílias como animal de estimação. É uma ótima companhia, principalmente para quem mora sozinho em lugar pequeno, tá? Não ocupa tanto espaço. Também não tem tanto gasto. É só você alimentar bonitinho aí o seu novo amigo. Manter a higiene do local, tá? Sempre está dando a vinha fresca, que ela dificilmente vai ficar doente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esquece de se inscrever aí no nosso canal, se você não foi inscrito. Curte aí o vídeo. Ativa o sininho para receber as próximas notificações. E segue a gente lá no Instagram. Arroba Instagram Bersário das Aves. O Instagram, ele é muito mais atualizado do que aqui. E se você tem algum pedido de dúvida, pode estar deixando aí nos comentários, tá? Ou se você também tiver alguma dúvida, pode estar deixando aí que assim que eu tiver um tempinho, eu te respondo. E até a próxima!